Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom pessoal, na dica de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como centralizar a barra dock do Ubuntu 24.10 Então se vocês desejam deixar a barra dock aqui centralizado, bem parecida aí com o macOS Até o mesmo próprio Windows 11 e também o PopOS Neste vídeo eu vou estar compartilhando com vocês como faz para a gente centralizar aqui a barra dock E também diminuir os ícones aqui da barra dock Tá bom? Então se você já curtiu a dica, deixa o like de vocês Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades E vamos colocar na prática Vamos clicar aqui no logo do Ubuntu, mostrar aplicativos Configurações Vamos procurar aqui, Ubuntu Desktop Em Size Aqui é ícones da área de trabalho Se você quiser deixar os ícones menores Você pode vir aqui em Size Normal Aí você pode diminuir aqui Ele vai diminuir os ícones que vão ficar aqui na área de trabalho Dock A gente vai ajustar aqui A posição está esquerda Por padrão do Ubuntu Vocês vão clicar aqui Aí você tem fundo e direito Se você quiser ao lado direito também tem como colocar Vou deixar aqui fundo Sendo que ele vai ficar aqui no cantinho esquerdo Tá vendo? E eu quero deixar centralizado Para deixar centralizado Nós vamos no painel Model Vamos desabilitar Aí ele vai centralizar Agora para a gente deixar os ícones menores É bem simples Nós temos aqui um ajuste Para diminuir Aí vocês vão diminuir Aí vocês vão diminuir de acordo com o gosto de vocês Tá bom? Vou deixar aqui Em 40 Então o barra dock já está centralizado aqui Você pode acessar aqui Os ícones Ó Arquivos Fica bem da hora Aqui ó Mostrar aplicativos Estão tudo funcionando aí Perfeitamente Centro de aplicações Beleza pessoal? Então o barra dock do Ubuntu 24.10 Centralizado com sucesso Se você deseja fazer em outras versões do Ubuntu Vocês conseguem também seguindo as mesmas dicas aqui Tá bom? Pode ser que fique um pouquinho diferente Dependendo da versão que vocês Estiverem utilizando no momento Mas seguindo a lógica Eu acredito que vocês consigam fazer Em versões anteriores do Ubuntu Beleza? Então isso aí Mais uma dica compartilhada com vocês Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se gostou Deixe o like de vocês Se inscreva no nosso canal Para ficar por dentro de todas as novidades Nos encontramos Até a próxima dica E tchau pessoal